A felicidade de Luísa é a preocupação de Poliana. Dessa vez você não tem como ajudar, você é só uma menina. Nunca subestime uma criança com sonhos, não sei. Eu sei de uma pessoa que pode me dizer por quem a Tia Luísa foi apaixonada. Eu lembro que você comentou que foi uma grande amiga da minha Tia Luísa na época do colégio. Você sabe alguma coisa do grande amor que ela deixou no passado? Nesta quinta, nove da noite, após carinha de anjo... Descobri quem é o antigo. Eu lembro que a minha Tia Luísa. Jura? E quem é? As Aventuras de Poliana.